O lince é um gato solitário que assombra as florestas remotas do norte da América do Norte, Europa e Ásia. Esses felinos são cobertos com uma bela pelagem grossa que os mantém aquecidos durante os invernos frios. Suas patas grandes também são peludas e batem no chão com um movimento de dedos que os faz funcionar como raquetes de neves naturais. Esses gatos furtivos evitam humanos e caçam à noite, então raramente são vistos. As imagens deles caçando são mais raras ainda. Mas dessa vez, em plena luz do dia, um desses felinos foi visto em uma estrada atacando um outro predador. Essas imagens incríveis registradas em uma estrada mostram o momento em que um lince batalha contra uma cobra. O felino dá patadas constantes na rastejadora que fica em posição de ataque e até dá um bote no lince em certo momento. A batalha é intensa. O felino, em determinado momento, dá uma mordida e tenta carregar a cobra, mas ela luta e se solta. Porém, no final, o resultado é a vitória do felino, que cansa a cobra com seus ataques e depois a mata com uma mordida em sua cabeça. Depois disso, o felino tem uma bela refeição e a rastejadora vai parar no estômago de um predador bem mais habilidoso do que ela. O que é isso? O que é isso? Obrigado.